Pra mim, o melhor foi a comida. Se tivesse aquilo todos os dias, eu não reclamaria de mais nada na minha vida. E pareceu que os irmãos aí têm o mesmo gosto em mulher, ó. Acho que Miss Pá vai ter que escolher entre um deles. Eu tava só sendo atencioso com ela. Eu não me importo de dizer que tava bem interessado e não era na comida, não. Era na bela donzela com o nome de cidades. Aliás, alguém sabe me dizer por que que o pai foi dar logo o nome de cidades àquelas coisas? Coitadas! Eu fiz essa mesma pergunta ao Matisseba. Ela disse que o pai tem um grande apreço por essas cidades. Imagina colocar o nome da minha filha de Gibeá. E do filho de Gibeão. Gibeão! Gibeão! Não pense que a sua atitude de ontem passou despercebida, Eliá. Você envergonhou não somente a Davi, mas... também a todo o nosso exército. Por isso você não vai pagar sozinho. Todos vão pagar com você. Agora, no chão! Duzentas flexões, todos! E que isso te sirva de exemplo. Eliá, fique no comando, Evo. E se certifique que eles vão fazer as duzentas flexões realmente. E adicione mais cem, caso alguém reclame. Comigo! Davi, você não. Vem comigo! Vem comigo! Davi, você não. No chão! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Perdoe pelo constrangimento de ontem, por favor. Não, a culpa não foi sua, Davi. Embora esse espermão seja mais velho, ele... ele precisa amadurecer muito ainda. Mas eu te amei aqui por um outro motivo. Eu... eu conversei com o Saul, em relação a sua preocupação com o dote da Mikau. Hã? E ele disse que não tem necessidade de dote. Mas... Mas? Mas... Ele fez um pedido... um tanto quanto inusitado em troca do dote. Ah! E... E o que seria esse pedido inusitado? Sem prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Gabi... Bíblia! Vamos circuncidá-los! Eu posso ir hoje mesmo? Pode. Pode sim. Leve alguns homens com você. Converse com Eliane. Sim. O problema é que você sempre faz isso E é a gente que paga É, Eliab Não tá dando mais pra defender você não E aí Como vocês estão? Tô achando que eu vou desistir da sua filha, Eliab Com todo o respeito que eu tenho por isso Mas já, Urias Achei que você fosse mais insistente Não é isso Você não viu o jeito que a Batseba ficou Quando o Davi chegou lá na casa do Asher? Urias, presta atenção, meu amigo O que você viu lá não foi nada demais A Batseba está prometida pra você Entendeu? Você Nada demais Eu não sou cego, não, Eliab Até porque o Davi tem uma pretendente que é a Mikal Como é que é, pai? Foi isso mesmo que você ouviu, Batseba Ó, inclusive o Davi foi providenciar o Dote pra se casar com a Mikal Que tenha bom êxito Isso não me importa Na verdade eu vim aqui pra ver o Urias Infelizmente não vai dar pra lhe dar atenção hoje não, Batseba Com licença Não vai dar atenção hoje 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 não